E a gente está aqui com Um vídeo De uma série nova Que eu estou aqui no segundo nível dela Eu estava jogando Antes de fazer o vídeo Aí a gente vem pra cá Eu estou no nível 2 Então vai ser bem difícil Passar para o nível 3 Como vocês estão vendo É bem difícil Porque vocês tem que ganhar Vários pontos Não, 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 meu amigo Meu amigo Tá gente Então é bem difícil Então Eu estou sem Eu estou sem Não, eu estou sem Esse cara vai ver Espera aí Esse cara vai ver É só recarregar aqui Minha bomba E vula Toma Toma Gente, gente Tem a... Ai meu Deus Eu vi Eu vi Capitão América Vai ser Vida baixa Vida baixa Gente, eu estou com vida baixa Vida baixa Vida baixa Matou Cadê aquele cara Eu vi ele saindo Cadê aquele cara? Ah não É o T É o Tu É tu, você É o I É o I Que eu mandei Pela aí É o I Não sei o que ele quer É o I Gente, a gente está perdendo Perdendo Não, cara Não, não, não Se confunde Para Para Vida baixa Vida baixa Perdemos Admito Perdemos Vitória Derrota Eu disse que era difícil Vamos Comprar Das Fórmicas Chateado Ainda bem que eu tenho Essas Armas Aqui Tenho Essa Essa Não sei se eu tenho Essa Aqui é o arco Tem o arco? Não Já começamos Bem Começamos bem Aê Não Eu disse 1, 3, 3 Ah, impossível É impossível Descer lá Embaixo Não, fita Abaixo Não, não, não Gente Não 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 Com a espadinha Eu sou muito ruim Com a espadinha Então eu vou saber O cara viu Não, não Eu vou morrer até agora Vou morrer aquelas vezes Munição Munição Eu preciso de munição Acabou a munição Não Descura Descura Alguém não foi ficar Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.